Português E não lhe sai da ideia Sua gente, sua alainha Que há tanto tempo não vê Na Suíça e na Alainha Na Bélgica, na Holanda Na França e no Canadá E do resto do mundo Português de coração Orgulho de uma nação E não esquece de te deixar Canta, canta, Tassarinho Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste comigo Vejo eu o seu cantinho E hoje chora distante Canta, canta, Tassarinho Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Quando está sozinho e chora Pensando em voltar um dia Vamos lá aí Leva o sonho na algeveira Leva-lhe uma bandeira E o brilho no olhar Podeste trabalhador Todos te vão dar valor Lá longe vais triunfar Chega a casa já cansado Na sua cama deitado E se não deve ter-te mais Recordando os que mais amam O frio não apaga as chamas Chora a falta dos seus pais Vamos lá, sei o que é Canta, canta, Tassarinho Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste comigo Vejo eu o seu cantinho E hoje chora distante Canta, 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 Tassarinho Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Quando está sozinho e chora Pensando em voltar um dia Bora! Puxa aí! Puxa aí! Eu chego ao visto agosto Com um sonido no rosto Convido-te faz à estrada Eu hoje portugal Uma alegria sem igual Eu é estar até na mata Canta, canta, Tassarinho Vai cantar para o imigrante Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste comigo Deixou eu o seu cantinho E hoje chora distante Canta, canta, Tassarinho Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Mas está sozinho e chora Pensando em voltar um dia Canta, canta, Tassarinho Vai cantar para o imigrante Vai cantar para o imigrante Desde que se foi embora Quando está sozinho e chora Pensando em voltar um dia Desde que se foi embora Quando está sozinho e chora Pensando em voltar um dia Agora uma sala de palmas Para todos os imigrantes Viva! Trabalho!